Olha a pergunta que o vendedor ou a vendedora em francês, na França ou em algum outro lugar que se fale francês, vai te fazer se você pedir uma peça de roupa. Olha a pergunta, qu'est-ce que você usa? O que significa isso? Qu'est-ce que você usa? Ou seja, que tamanho você usa? Qual é o seu tamanho para eu trazer a peça no tamanho correto para que você experimente? Então, qu'est-ce que faites-vous? E aí você tem que saber, né? Então, você vai falar essa frase aqui, olha. Je fais de... opa! E o número que você usa. Então, je fais de, por exemplo, quarante. Ou seja, eu uso o número 40. Então, o vendedor ou a vendedora vai lá buscar a camisa para você no número 40, certo? E aí, se você gostou ou da peça, por exemplo, você pode dizer isso aqui, olha. C'est bien, je vais l'apprendre. Um exemplo, deu certo para você? Então, c'est bien, je vais l'apprendre. Ah, tá bom, eu vou levar. Então, perfeito. Se não deu certo, você pode usar aquilo que a gente comentou agora há pouco. C'est trop petit, é pequena demais. Ou então, c'est trop grand, é muito grande. Então, você vai usando esse vocabulário todo aí que você já tem, né? Agora já tem. E você pode usar para falar isso, tá? Uma outra expressão que você pode usar, por exemplo, você pegou a camisa, você não quer falar que ela tá muito pequena, mas você quer falar que ela tá muito apertada, tá muito justa, tá muito apertada. Você pode usar essa frase aqui, ó. C'est trop serré. Tá muito justa, ou seja, tá justa demais, tá me apertando. Então, a vendedora ou o vendedor podem te dizer isso aqui, ó. Ou seja, você quer experimentar um tamanho acima? Olha que legal, né? Então, só retomando, você experimentou lá a chemise, a camisa, e aí, de repente, ficou, ah, c'est petite, né? Ou então, c'est trop petite, é pequena demais. Ou então, você disse, c'est trop serré, tá muito justa, tá muito apertada, né? E aí, se o vendedor ou o vendedor te falar, vous voulez ser un taille dessus, ou seja, você gostaria de experimentar um tamanho acima, um tamanho maior? Aí você vai dizer, né? Oui ou non, se você não quiser, né? Mas se deu certo, então, se pegou o tamanho certo, se você seguiu aí a dica da Vera, pegou a tabelinha, analisou, deu certo, experimentou e sentiu que realmente a numeração caiu bem, então, você vai dizer, ah, c'est bien, je vais la prendre, eu vou levar essa camisa, né? Super! Très bien!